Olá senhoras e não senhoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que eu queria muito gravar, nossa senhora, puta que malha, eu tô muito feliz meu povo. A D23 tá acontecendo e acabou de sair na noite desse sábado o teaser trailer da série de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu disse no meu vídeo de previsões da D23 que eu duvidava muito que a gente ia ter um teaser ou um trailer, graças ao bom Jesus eu tava errado pra caralho e nós temos aí um teaser. E é isso gente, nossa eu vou gravar um vídeo aqui junto com vocês, só lembrando não é um react, porque eu já assisti esse trailer, eu já assisti, a verdade é essa. Mas eu quero assistir de novo com vocês e comentar esse trailer, eu vou assistir ele mais umas 300 vezes depois desse vídeo, vou, mas eu quero assistir com vocês e comentar. Então se você não assistiu o trailer ainda, assiste o trailer primeiro, tá, porque eu não vou passar ele inteiro, eu vou ficar pausando, enquanto tá passando o trailer eu vou ficar pausando, pra comentar o que que eu tô vendo, beleza? Ah, uma coisa, o trailer não tá legendado, tá bom, não saiu ainda o trailer legendado enquanto eu tô gravando isso aqui, então é só em inglês mesmo. Agora vambora, agora é certo, agora vambora. Olha, eu não queria ser um semideus. Ser um semideus é perigoso. É escuro. A maioria das vezes ele te mata. Ah, vai te fuder, vai te fuder. Aqui, 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 senhoras e senhores, olha só, é de cara. Logo. O uniforme do campo, do acampamento meio sangue. O uniforme, laranjinha, bonitinho, ele andando com a mochilinha, a galera ali olhando, que provavelmente é a hora que ele deve tá indo pro chalé de Poseidon, depois de ter descoberto, todo mundo tá... Ah, esquece, criança. Ah, Matilde. Vambora, vai! Você pode ser um de nós. O meu advogado é... Vá aqui, gente, Clarice, Clarice, Clarice. Porra, é isso, velho. Olha essa filha de Ares maravilhosa, que vai infernizar a vida desse moleque. Mano, é... Isso aqui é, provavelmente, isso aqui é na caça à bandeira. Isso tá muito legal, velho. Tá muito o que a gente imagina quando a gente tá lendo sobre a caça, sobre esse momento. Sabe, sobre essa competição. E Clarice sendo fodona... Tudo bem, a gente não gosta dela. Quem for começar a ler o livro, eu tô assim, nossa, Clarice é fodona? Mas ela é horrorosa. Depois você aprende a pegar gosto por ela. Ah! Os chalés, os chalés, os chalés, os chalés. Eu confesso pra vocês, me falta aqui agora o conhecimento daí dos símbolos gregos. Mas se eu não me engano, isso aqui é chalé de Apolo. Se eu não me engano. Tá? Posso estar falando besteira. Olha, o acampamento, cara. O acampamento. E o chalé de Poseidon. Ai, Deus! Me leva! Sem data, por enquanto. Tudo bem, eu te perdoo, Diesel. Eu te perdoo por não me dar data. Eu entendo por que você não vai me dar data agora. Que falta coisa pra cacete. Mas, velho, eu quero voltar aqui porque... Ah, vai se fuder, velho. Manha bosta. Caralho. Eu tô muito feliz. É muito bom ser semideus nesse momento. Olha isso. O acampamento. Cara, o que a gente nem chegou perto de ver naqueles filmes, que é realmente um acampamento onde tem chalés pra cada um dos deuses, a gente não chegou nem perto de ver isso naquela desgraça daquele filme. E aqui, velho? Tente viver uma vida normal. Outra coisa, velho. Porque, uma vez que você sabe quem é que você é. Esse moleque é o Percy Jackson. Esse moleque é o Percy Jackson. Ele é o Percy Jackson. Toda-se que ninguém não acha, né? Na boa. Isso daqui, pra mim, velho... Parece que eles invadiram a minha mente quando eu lia os livros. E eu consigo ver isso saindo de dentro do livro. E... Ah, mano. Que felicidade. Sinceramente, eu tô muito feliz com... Só esses 30 segundos de pouquinhas coisas, de um Percy Jackson atravessando o acampamento pra ir pro chalé de Poseidon. Eu tô feliz só com isso, porque isso já me mostra exatamente todo o carinho que o Rick Jordan quer dar pra série. E a narração do Bruce... Dizendo como não é legal ser um meio-sangue... Ser um semideus... Porque os monstros vão vir atrás de você... E etc... Isso me trouxe muito pra dentro dos livros do Rick Jordan. Ai, mano. Se depois de ver isso, você ainda tá com qualquer coisa do tipo... Ah, mas a Annabeth. Ah, mas o Grover. Ah, mas o Kieron. Vai... Tomar... No cu! Se depois disso, você ainda tá enchendo a caralha do saco... Por conta de que a atriz da Annabeth, a atriz do Grover, vai a bosta. Não assiste isso daqui. Você não merece assistir isso daqui. Tá? Você não merece. Eu espero que você não se divirta. Eu espero que cada vez menos você se divirta. Porque a gente que não se importa com essa coisa tão mesquinha, tão bosta como essa... Nós estamos dando um pulo de alegria por causa desses 40 segundos de um teaser excelente. Porra! Qual que eles soubem, eu vou te defender até o fim da minha vida. Eu vou te defender. Eu vou defender cada um de vocês aí. Olha, essas crianças, tudo pode contar comigo. Porque uma vez que você sabe o que você é, você vai sentir. Se qualquer uma dessas crianças falassem Eu preciso de um braço. Minha única pergunta é direito ou esquerdo. Falta-se. E é isso que vai ser o meu vídeo. Acabou. Se você gostou, deixa aí o seu like, comentário, se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo que eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. É muito bom ser sem Deus nessa hora, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.